Aqui tem, aqui tem ateliê dos presentes, aqui tem muita coisa, né, gente? Aqui no ateliê dos presentes, eu adoro vir nesse lugar, porque aqui você encontra presentes mesmo, desde muitas caixas, jogos, é tanta coisa bonita que tem aqui no ateliê dos presentes que você fica encantado. Esses abridores, olha, coqueteleira com abridor, quer dizer, muita coisa. Os vasos, olha quanto vaso legal para decoração. Muita coisa bonita. Daí aqui, você encontra os faqueiros, são vários faqueiros que você pode escolher e os preços são imbatíveis. Faqueiro para churrasco, aqui para buffet. Olha só esses suportes aqui para buffet, para enfeite das mesas, para pôr os doces, as bandejas. É tudo com preço muito, mas muito bom. Olha aqui, que coisa mais linda para você fazer uma mesa branca, para o buffet ou até para a sua casa mesmo, para buffet infantil. Você pode ver que eles vendem com preços muito, muito, muito especiais. Olha esse prato, que coisa mais linda, gente, essa fruteira. Olha o detalhe, olha que peça trabalhada. Muito linda, muito linda e muito barata. Aqui você vai encontrar muita coisa. Vem para cá, para a parte de porta-retratos, para você ver que coisa fantástica. Aqui você encontra muita peça, assim, em bico de jaca. Olha aqui. Vai mostrando, Márcio, olha. quanta coisa você encontra na Ateliê dos Presentes. São detalhes para decoração que você encontra aqui com preços mais do que especiais. Olha aqui, que lindo. Olha essas peças. Gente, é muita coisa bonita para você curtir, para você que gosta de decorar, para você que trabalha com decoração. Esses portas-velas, olha. Aqui para pôr no jardim, para pôr aí no apartamento, na sua varanda. Porta-retrato, muita coisa. Essas caixas, olha que lindas. Muito legal. Olha isso aqui, porta-vela também. Ou seja, isso aqui é só uma amostra de um pouco de coisa que você encontra aqui. Essas caixas aqui, porta-joias. Olha que graça. Mulherada que gosta, tem de bicho. Tem assim, olha que graça. Muito legal, né? Então, isso aqui não é nada. Vamos lá para baixo que eu vou te mostrar quanta coisa tem aqui. Ah, e tem os copos também de cristal, que é muito barato. Você compra jogo de copos, assim, meia dúzia de copos por R$ 70,00. E copos, assim, de cristal boêmia. Então, vem para cá. Aqui você encontra tudo em inox, em, olha, em porcelana também, as formas. Tudo para a sua cozinha. Olha essa panela que eu amo de paixão. Que eu falo que é a panela da Malvina. Está acabando de novo a minha panela. Ela é fantástica, gente. Ela está acabando aqui para vender. Porque lá em casa, ela não acaba nunca porque eu uso ela direto. É maravilhosa. Você põe aqui o vinhozinho aqui e faz tudo aqui na panela assados. Você faz essa panela e você pode usar ela tanto no forno como no fogão. A frigideira também, olha, que é do mesmo material. É maravilhosa. Olha essa jarra aqui, olha, é novidade. Chegou agora, que legal. De bico de jaca. Muito legal. E muito barato. Custa acho que R$ 55,00. Vale muito a pena, gente. Olha esses jogos aqui. Aqui, porta panetone de crochê. Olha aqui, porta pão, olha. Que graça. Muito, muito, muito bonito. Tudo muito bom. Olha essas facas aqui, olha, mulherada. Para dar de presente. É muita opção de presente. Você encontra aqui na Ateliê dos Presentes. Com preços maravilhosos. Mas não tem só isso, não. Corre para cá, Márcio, que eu vou te mostrar. O que é que tem? O Márcio está conhecendo aqui hoje, vem ver. Olha, mais porta-retrato. Olha aqui tudo em silicone. Coisas de silicone maravilhosas para a sua cozinha. Você que é chefe de cozinha, mais silicone. Muita coisa. Agora vamos para a parte que eu gosto, que são os cristais. Gente, olha esse jogo. A garrafa de cristal e os copos. É muito bonito, né? Olha que presentão. Adoro. As bombonieres. Cristal. Muito cristal. Muito. Olha aqui. Que lindo. Então, Ateliê dos Presentes, gente. Para você ver tudo isso e comprar tudo isso, fica aqui na Rua Aratiba, número 35. O telefone daqui é o 2086-3910. 2086-3910. Ateliê dos Presentes, aqui tem. E lembrando que aceita cartão de crédito, não aceita cheque. A partir de R$ 120,00, você pode parcelar em duas vezes, dependendo do valor da compra. Parcelem até mais. Então, vem para cá, que aqui tem. Muito bem. Muito bem.